Fala, Fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, é um vídeo diferente na verdade. Eu particularmente não gostaria de estar fazendo ele e eu não sei se ele vai entrar no ar. Essa é a real, tá ligado? Eu não sei se esse vídeo vai entrar no ar, mas se você está vendo ele é porque eu decidi acabar postando e tal, até porque eu não falei com a pessoa, então eu não sei do que está se tratando, do que é a situação real e tal, mas eu gostaria de dar meus pitacos e meio que falar com vocês sobre a produção de conteúdo de Assassin's Creed aqui no canal e tal. Galera, não sei se vocês conhecem esse canal que eu estou mostrando aqui, é o canal do Senhor Auditore, eu não sei o nome dele, já falei com ele algumas vezes e tal, ele sempre está lá no canal com a gente, aliás agradeço demais, eu não sei o nome dele, o nome real e tal, mas se vocês não conhecem, o Senhor Auditore é um canal focado em Assassin's Creed, é exclusivo de Assassin's Creed e ele faz o que eu não vi outro canal fazer aqui com tanto afinco no país, no Brasil, nem mesmo o meu, de ninguém, que é focar mil e um por cento em lore, principalmente a lore de livros, filmes e coisas que se perderam de Assassin's Creed com o tempo, mídias que não existem mais e tal, existem sim mais canais focados em lore e tudo, mas o Senhor Auditore, ele é, digamos que, um canal exclusivo que traz conteúdos de livros de Assassin's, de HQs de Assassin's, entre outras curiosidades e eu particularmente, eu adoro, eu sempre estou ali acompanhando e tal. Acontece, mano, que eu vi uma postagem que ele fez recentemente e que eu fiquei um pouco chateado, cara, eu fiquei um pouco chateado e preocupado também, mas, como eu falei, eu não fui atrás dele, né, às vezes a pessoa quer ter ali o seu momento e tal, mas enfim, isso aqui me fez refletir sobre muita coisa, cara, eu, eu me, eu, como é que fala, cara, eu me senti dentro disso aqui que ele está falando também, eu me vi nisso aqui, já passei por situações parecidas, eu queria dizer algumas palavras aqui pra ele, pra vocês e talvez sirva até pra mim mesmo, enfim. Bom, primeiro, olha só a postagem que ele fez há dois dias. Eu estou há um bom tempo sem postar vídeos com frequência. Ah, e um detalhe, tá? Eu acho inacreditável. Ele tem 2,9 mil inscritos, tá? E é um canal absurdo que merecia muito mais destaque e visualização da comunidade. Sabemos que muitas pessoas não se importam com mídia externa, muitas pessoas não se importam com o dia moderno, muitas pessoas não se importam com a lore em si. Mas se você se importa, se você gosta, se você quer se aprofundar no universo da franquia Assassin's Creed, esse é um canal que você precisa seguir agora, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá. A gente nem sabe se o canal vai continuar existindo, mas pelo conteúdo que existe lá tem muita coisa boa. Vamos lá. Eu estou há um bom tempo sem postar vídeos com frequência e depois de tanto pensar, eu tomei a minha decisão de simplesmente sair da comunidade. Após experiências pessoais que tive com a comunidade, eu fiquei totalmente desmotivado a continuar produzindo vídeos de Assassin's Creed. Essas experiências eventualmente culminou a esse momento onde eu sinto zero vontade de produzir vídeos pra comunidade e até mesmo ficar, interagir com ela. Eu estava ficando saturado com Assassin's Creed e tinha momentos em que nem aguentava ficar olhando uma HQ de Assassin's Creed de tanto que a comunidade me saturava, não apenas aqui no Brasil, mas fora também. Não é uma decisão que eu tomei agora, faz muito tempo que eu tenho pensado nisso e só agora eu bati o martelo sobre. Em resumo, é isso. Devido ao meu convívio com a comunidade dia a dia, eu simplesmente cansei e vazei total. Talvez faça um último vídeo pra tentar explicar, mas nem isso eu sinto vontade de fazer. Galera, eu vejo aqui o que vem acontecendo com muita gente dentro da franquia Assassin's Creed e até comigo mesmo. Já aconteceu e vira e mexe, eu me dá vontade de jogar tudo pro alto e tal. E qual é o ponto, cara? O ponto em si, primeiro, existe sim a possibilidade de a gente saturar de uma coisa, de tanto que a gente respira aquilo dia e noite, uma hora, cansa, né? Já aconteceu isso comigo várias vezes. E como produtor de conteúdo, a gente tem uma outra parte, que é produzir conteúdo, a gente gastar um tempo com aquilo, a gente fazer algo que a gente ama e não ser reconhecido por isso, né? Quantas vezes aqui no canal mesmo eu fiz e ainda faço vídeo de Assassin's, mas, cara, não dá visual... Hoje mesmo eu fiz um vídeo de Assassin's Creed que em uma hora não tinha 400 visualizações. Tipo, coisa que antigamente, há 2, 3 anos atrás, em uma hora tinha 2 mil, 3 mil visualizações. Não sei, às vezes o pessoal já cansou de mim e tá tudo bem, isso acontece, né? Já cansou do conteúdo, já cansou da explicação, já cansou de Assassin's Creed num todo e tá tudo bem. Fazer o quê? Eu não tenho como forçar ninguém a assistir meu conteúdo e tal. Então existe esse ponto e o outro ponto que aparentemente é o que tá acontecendo com esse canal, senhor auditore, é a questão da comunidade tóxica. Eu falo... Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu vou falar por mim. Muitas vezes eu já me senti extremamente desmotivado em passar horas, madrugadas, dias produzindo um conteúdo bem mais detalhado, editado e quando postar, chover conteúdo tóxico, pessoas xingando. Vocês muitas das vezes não vêem isso porque eu apago, tá? Eu acho que opinião tem que ser respeitada. Opinião é muito bem-vinda no meu canal, sabe? Você pode... Cara, todos os vídeos que eu faço são vídeos que você pode vir aqui e ir contra a minha opinião. Isso é normal e tá tudo bem, né? Mas você chegar aqui no canal xingando, faltando com educação, desrespeitando porque não foi igual a opinião que você concorda e tal, aí não fica aqui no canal. Você realmente é banido. Aqui não é um lugar de ogro. Aqui não é um lugar de chucro, tá ligado? A gente tenta manter o lugar mais saudável pra todas as pessoas possíveis. Se você vem pra cá e fala Cali, olha, cara, isso aqui que você falou, mano, pra mim não tem nada a ver. Eu acho que não é assim, não funciona desse jeito. Pra mim é assim, assim, assado. Show de bola, cara. Tudo bem. Mas você chegar aqui, ô, se eu não sei o quê, se eu não sei das quantas, vai pra não sei o quê, mano, você não vai ficar aqui no canal. E vocês não sabem disso, né? Porque essas coisas acontecem nos bastidores. Eu já cheguei a receber ameaça por telefone. Recebi a ligação de inscrito, né? Na época, quando eu fiz a cagada de uma época abrir meu WhatsApp. Logo no começo, no começo a gente é bobo, né? A gente não sabe como é que funciona. A gente não quer acreditar que todas as pessoas são legais e tal. E eu lembro que eu abri meu WhatsApp na época. Mano, eu recebi a ligação de pessoas me ameaçando e tal. E, cara, eu não sei... Eu acho que pelo grande apoio que eu tenho em casa da minha esposa e pelo apoio que eu tenho de vocês aqui no canal, a gente acabou seguindo, né? Depois isso aqui acabou se tornando o meu ganha-pão. São coisas que me fortaleceram a tipo, mano, não vou desistir. Mas quantas e quantas vezes, assim como o senhor auditor, eu tive vontade de chutar o balde, tá ligado? Chutar o barco. Porque existe, sim, uma comunidade muito tóxica uma galera muito tóxica dentro da comunidade de assassins. E não é só assassins, né? Toda e qualquer comunidade tem as pessoas que sabem socializar, que sabem opinar, que aceitam quando a sua opinião é diferente da opinião de outras pessoas. Mas existe também as pessoas que não aceitam. Os extremos, né? Os extremistas, a galera que gosta de falar mal, que gosta de xingar, que gosta de clipar trechos e colocar fora de contexto na internet, um monte de coisa. E assim, caras, eu realmente, eu fiquei muito triste, tá? Com essa mensagem do senhor auditor. Dependendo, sei lá, mano, provavelmente ele vai acabar vendo esse vídeo e tal, se ele vir falar comigo. Cara, eu tô aqui à sua disposição pra te ajudar, pra te ouvir, tá? O canal, ele é pequeno. Meu canal é pequenininho, tem 150 mil inscritos, é muito pouco, perto de outros canais gigantescos. E, mas ainda assim, o pouco de visualização que eu tenho, o que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho certeza que não só eu, mas outros canais também, como o universo Assassin's Creed do Roger, o Nathan com o Dark Knight BR, entre outros, cara, de Assassin's, uma nova leva, né? De produtores de conteúdos de Assassin's. Eu tenho certeza que todo mundo tá triste com, né? Essa decisão, essa saída do canal, se realmente você decidir sair fora. E saiba que todos nós estamos aqui à sua disposição pra te ouvir, pra te ajudar, pra falar do seu trampo, pra mostrar pra galera, né? Que o canal Senhor Auditor existe. E, diferente do que muita gente pensa, tá, galera? Muita gente chega aqui no canal, ou, eu já ouvi, né? Inscritos comentando coisas do tipo, ah, o Kalil e o Nathan, por exemplo, e o Roger, os caras não se trombam, porque são concorrentes concorrentes de conteúdo. Cara, não existe isso. Não existe isso. Vocês não têm noção do quanto nós somos amigos, velho. A gente troca figurinha o dia inteiro. A gente se ajuda o dia inteiro. A mesma comunidade que tá aqui no GamerLiu Games tá lá no universo Assassin's Creed do Roger. Tem aqui uma galera no Senhor Auditório. Tem uma galera lá no Dark Knight SBR. A gente é tudo brother, cara. Porque, independente de conteúdo, a gente quer o quê? Que Assassin's Creed seja enorme no Brasil. Que as pessoas falem da franquia. Que as pessoas curtam. Que as pessoas entendam o que é a lore da franquia. O que é o jogo. É verdade que nem todos os jogos agrada a todo mundo. Que existem vários tipos de jogos Assassin's Creed hoje em dia. E que existe uma comunidade que gosta de um. A comunidade que gosta de outro. Que tal, não sei o quê. Mas a real é que todo mundo quer o bem da franquia. Não é verdade? E nós produtores de conteúdo também. Cara, a gente não se odeia. Muito pelo contrário, galera. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe concorrência, tá? Senhor Auditório, Dark Knight SBR, Universo Assassin's Creed, GamerLiu Games. É tudo uma coisa só. Canais que querem ver o bem da franquia. E todos nós, todos eles, eu tenho certeza que estão tão tristes quanto eu com a possível saída do senhor Auditório. Então, assim, duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês aqui no canal. Meu, primeiro, prestigie o conteúdo de produtores que fazem aquilo que vocês gostam de ver. Tá? Não importa onde ou como. Você gosta, você curte, vai lá, assista os vídeos, deixe o seu like, coloque um comentário dando a sua opinião, o que for. Compartilhe o conteúdo que isso ajuda muito pessoas como eu, como o senhor Auditório, como o Dark, como o Roger, a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Porque hoje, aparentemente, é o senhor Auditório. Amanhã pode ser eu, depois de amanhã pode ser o Dark, depois no outro dia pode ser eu. E acabou esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, que muitas das vezes, hoje, tá mais acessível, mas antigamente, quando eu comecei a produzir conteúdo, coisas que a gente trazia aqui no canal, não tinha em nenhum lugar aqui, porque só acontecia lá fora. Aí a gente ia buscar, traduzia, entendia, passava pra cá. E quantas outras coisas, né, dentro da franquia, vão acontecer nos próximos jogos e, muitas das vezes, pode passar ou não batido por ti, mas nós que ficamos ali ficcionados no Mago, a gente percebe e acaba trazendo conteúdo pra vocês poderem curtir, entender, ter uma opinião diferente sobre o assunto. Não faça com que isso acabe por besteira, tá ligado? Mano, vai lá, curta o conteúdo, prestigie, vão lá no Senhor Auditore, conheçam o canal dele, tá? Realmente, eu tô fazendo uma convocação aqui pra todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo aqui no canal Gamer Liu Games, né, pegue, vá lá, conheça o canal do Senhor Auditore, eu vou deixar o link no comentário fixado, conheçam, assistam, tem tanta coisa da hora sobre Assassin's Creed lá, que até hoje eu não acredito, cara, que o canal dele não é tão visto como outros tantos que existem por aí com milhões de inscritos, tá ligado? Vão lá, conheçam, deixem uma boa palavra pra ele lá, eu acredito que, dependendo de como for a situação, quem sabe a gente consegue mostrar, né, o carinho que existe também dentro da comunidade e não só o ódio de certas pessoas pro Senhor Auditore, né? Eu sei que, falo por experiência própria, muitas das vezes eu abro live no canal, seja de Assassin's ou não, né? Eu abro live no canal e uma galera, assim, absurda, cara, vem trazer um amor tão gostoso que me deixa completamente maravilhado e diferente da maneira com que eu comecei a live. Muitas vezes eu começo a live destruído, zoado, quebrado, mas termino as lives voando, cara, de tanta alegria que vocês passam pra gente também, né? É uma troca, assim. Então vamos mostrar pro Senhor Auditore que existe dentro da comunidade também uma galera do bem, uma galera que quer paz, uma galera que gosta de conteúdo de Assassin's. Quem sabe, né, ele acaba, sei lá, só tomando um tempo, respirando e mais tarde voltar, né? A você, né, Senhor Auditore, se realmente é isso que você tá precisando agora, beleza, cara, dá um descanso, respira, muitas das vezes, né, a gente tá ali mesmo saturado, porque eu confesso pra vocês, muitas vezes eu já saturei de Assassin's Creed aqui no canal Mugou, quantas vezes, tá ligado? Aí o que eu faço? Eu faço coisas como vocês estão vendo atualmente aqui, eu trago conteúdo de diferentes, eu faço lives de jogos que eu nunca joguei, que tô atrasado, pra dar uma desintoxicada, tá ligado? Pra depois voltar de novo com aquela ânsia, com aquela vontade, com aquele gosto, porque eu entendo que arroz e feijão é gostoso pra caramba, feijoada, mas se você comer aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você vai empapuçar daquilo, né? Cerveja é gostoso na primeira, na segunda, na terceira, mano, na vigésima latinha, você já tá empapuçado, então, assim, existem essas situações sim, e se você tá precisando descansar, descansa, joga outros games, vai conhecer outras franquias, mas não desista do seu canal, tá? Não desista, porque quando eu tava lá também no meu primeiro 100 inscritos, 200, eu acreditava que não ia avançar, que não ia conseguir, que não ia dar certo, que não... E hoje, a gente tá com 153 mil, é pouco, eu sei, é pouco, mas é um pouco que eu... É uma galera que eu amo demais, tá ligado? É uma galera que eu não vivo mais sem, e eu tenho certeza, cara, que se você der tempo ao tempo, for com calma, vai chegar também a sua vez, de você sentir, né, esse amor da comunidade junto de ti, eu sei que muitas das vezes você já deve ter sentido isso aí, e não é gostoso, não é bom, né, quando a galera vem, curte, entende o seu conteúdo, fala que o conteúdo foi legal, não motiva, tal, mantenha esse tipo de coisa, né, à sua frente, e esqueça um pouco as coisas ruins, que você tem vivenciado, distancia um pouco da comunidade, no... e dá valor mais à galera ali, que tá ali te abraçando, tal, eu tenho certeza que você vai ver de maneira diferente, e repito, mano, no que você precisar, né, eu não te conheço pessoalmente, mas eu sou super acessível, é super possível falar comigo, você sabe disso, então, vamos trocar essa ideia, não desista, né, de Assassin's Creed, não desista da sua comunidade, você tem 2.900 pessoas, pessoas que acreditaram no seu trabalho, 2.900 pessoas que confiaram em você, a ponto de colocar em ti a inscrição no canal, e falar, não, eu quero ver o que mais esse cara vai trazer pra mim, então, entrega pra eles, seja agora, depois de uma calmaria, mais tarde, sei lá, mas, não desista do seu trabalho, não desista de Assassin's, e, eu tô aqui à sua disposição, pra te ajudar naquilo que você quiser, e naquilo que você precisar, tá bom, mano, de verdade mesmo, quanto aos conteúdos, de Assassins, aqui no canal, eu sei, que a maioria das pessoas, que existem aqui no canal, existem, porque chegaram aqui, por Assassin's Creed, essa é a verdade, né, e, muitas das vezes, a gente posta um ou outro conteúdo, que não é de Assassins, aí vocês não assistem, eu fico puto da vida, triste pra caramba, mas eu entendo vocês, ninguém é obrigado a assistir tudo, você vai consumir aquilo que você veio, você se inscreveu pra consumir, eu entendo, tá, hoje em dia, a gente não tá trazendo tantos conteúdos de Assassins, galera, por diversos motivos, mas, a real, a real, né, é que, Assassins, não está tão em alta, no meu canal, como já foi anteriormente, como eu falei, hoje eu postei um vídeo de Assassins, em uma hora, eu me deu 500 visualizações, tá ligado, a impressão que eu tenho é que a galera não quer mais saber, e, e isso, desmotiva, desmotiva, então eu tô esperando, Assassins dar uma guinada, né, tiver, sair alguma novidade significativa, pra voltar no ápice, pra voltar a falar de Assassins todos os dias, como era antigamente, né, e ter um bom resultado disso, né, porque muitas das vezes, como eu falei, a gente tá aqui fazendo conteúdo, a gente passa o dia inteiro editando e tal, e posta, e ninguém assiste, dá uma baqueada violenta, tá ligado, é aquilo que eu falei, se você gosta, vem, assista, comente, nem que não seja, ah, não consegui assistir hoje, assista amanhã, veja, fale, né, compartilhe, ajude, porque isso ajuda muito o produtor, principalmente no psicológico do cara, a continuar ou não produzindo, então assim, eu tô dando, né, não falo pra vocês que eu não vou produzir mais, porque jamais, Assassin's Creed é minha franquia favorita, eu amo, mas se vocês têm notado que a gente tem postado menos, é por conta de que postando as pessoas não têm vindo assistir, né, e que eu tô esperando sim, uma guinada de Assassins, ter novidades, agora com o Red chegando, eu espero que a gente tenha, né, novamente aí, grandes conteúdos, todos os dias, e a todos os momentos, saca, se o Red for como Valhalla foi, ou seja, um jogo que traga muito conteúdo, vocês vão ter mais de três vídeos de Assassin's por dia aqui, vocês não tenham dúvida disso, sabe, aquela brincadeira dos sete vídeos ou mais, né, do David Jones, é o que acontecia aqui na época de Valhalla, e se o Red for isso, vai ter, mas se não for, eu não vou ficar criando conteúdo que não faça sentido pra você, tá, bom, galera, é isso, né, não se esqueçam de ir lá, assistir os conteúdos do senhor auditor, e é isso, caras, prestigiem os canais que vocês gostam e que vocês acreditam nessas pessoas, tá bom, dá muita força, principalmente no psicológico da gente, tá, pra que a gente não veja mais casos como esses daqui, né, tristes, de um cara que tem um baita potencial, que faz um baita conteúdo saindo fora porque tá desmotivado ou porque a comunidade tá sendo tóxica, vamos mudar essa visão, vamos mudar essa página, beleza? Tamo junto, tamo junto, auditore, é nóis, valeu! Tchau, 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 ei, tchau, Obrigado.